O Departamento de Ciências Florestais da Exalc faz o mapeamento das árvores do campus Luiz de Queiroz. Dissertação de mestrado do ICMC da USP São Carlos leva educação financeira até as salas de aula. Vem da TV USP de Ribeirão Preto uma matéria muito interessante sobre a divulgação científica e cultural nos pontos de ônibus do campus. E o primeiro episódio da nossa nova série especial de reportagens, o Universo IPEM. Tudo isso a partir de agora no TV USP Informa de número 41. Quem nunca ouviu a expressão popular sombra e água fresca? Sentar embaixo da sombra de uma árvore e aproveitar a sensação de frescor que ela traz, especialmente nos dias mais quentes, é uma prática tão antiga quanto a humanidade. Mas, as árvores nos proporcionam muito mais que sombra. Servem de abrigo para pássaros, promovem a redução da poluição sonora e melhoria do ar, refrescam ambientes, além de oferecer seus saborosos frutos. Mas, como as árvores podem ser conservadas para contribuir com o bem-estar e a segurança das comunidades? A criação de um inventário arbóreo é uma iniciativa que pode contribuir muito com esse processo. E a Exalc saiu na frente criando o seu. Esse projeto é antigo. Faz parte de uma das primeiras linhas de pesquisa da área de silvicultura urbana, que é o cadastramento e valoração de árvores. Nós executamos esse trabalho no Parque Ibirapuera, em São Paulo. Então, o Parque Ibirapuera, todas as árvores do parque são cadastradas, já referenciadas, num banco de dados muito semelhante a esse que foi feito aqui. Isso foi feito em 2008. E, desde 2008, nós tínhamos a ideia de transferir esse mesmo trabalho para cá. Então, e foi possível ano passado. Então, com o apoio da Prefeitura do Campos, da diretoria, do professor Cacheta, nós conseguimos implantar esse mesmo método aqui, que é muito importante para nós. Então, se uma árvore cair, se uma árvore falhar, se alguma coisa acontecer, nós temos o histórico daquela árvore e temos como estudar uma maneira de predizer, melhor no futuro, as árvores que vão estar mais fracas e vão poder cair. Assim como estudar também os métodos de valoração monetária das árvores. Uma coisa que eu acho também que é importante destacar é que a gente faz a avaliação das árvores. E você falar que uma árvore está sadiana, significa que ela não possa cair. Toda árvore, assim como qualquer ser vivo, está suscetível à falha e pode cair. Então, o que a gente faz é uma avaliação visual, ou quando mais exigida, uma avaliação com tomografia ou outros recursos disponíveis, para tentar conferir um maior grau de confiabilidade na atual sanidade delas. Nós usamos equipes aqui, cinco pessoas trabalhando com tablets, com o banco de dados na mão e observando. Primeiro, as árvores foram plaqueadas, depois ficou uma parte da equipe cuidando da georreferência das árvores e, em uma outra parte, avaliando qualitativamente cada indivíduo. Então, o Flávio aqui foi um dos que ficou avaliando as árvores, fazendo as medições e avaliando a árvore qualitativamente no banco de dados. Esse trabalho vai possibilitar a toda a comunidade que trabalha com pesquisa, ligada às árvores, obter dados de localização de espécies. Então, se um pesquisador vai trabalhar com cibipiruna, ele vai poder ter acesso a todas as árvores de cibipiruna do campo. Se ele vai trabalhar com guarantã, ele vai poder também ter acesso às árvores mais facilmente, com os dados de proporção, de tamanho, diversidade. Então, nós podemos estudar tanto árvores individualmente, como a dinâmica dessa população com esse catálogo. Quando o nível de endividamento da população se faz presente em mais de 60% dos lares, é necessário colocar as contas da casa em dia. Pensando nisso, uma mestranda do Instituto de Ciências Matemáticas e da Computação da USP São Carlos desenvolve um projeto muito interessante de educação financeira junto aos seus alunos do ensino fundamental. Confira! Que a chamada sociedade de consumo nos incentiva a gastar cada vez mais, todos nós sabemos. O problema é que nem sempre conseguimos fazer isso sem desequilibrar o nosso orçamento, o que gera muita dor de cabeça para colocar tudo em ordem depois. Pensando nisso, uma aluna aqui do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação, o ICMC da USP em São Carlos, desenvolveu um projeto muito interessante junto aos seus alunos da rede pública estadual. E nós viemos conferir. Esse projeto nasceu inicialmente com o objetivo de um projeto maior escolar como qualidade de vida. Em termos de matemática, o que você busca de qualidade de vida? E eu busquei o orçamento familiar por conta de uma família com orçamento organizado, pensado, com uma sobra de dinheiro, eles podem ter uma qualidade melhor de vida, fazendo escolhas e propondo sonhos, metas a serem atingidos. E isso ajudou bastante a gente a compreender a matemática, porque envolveu tudo, porcentagem, regra de três, e a gente não se interessava muito nesse tipo de conta, dessas coisas. E com esse trabalho, a professora incentivou mais a gente a gostar de porcentagem, regra de três, e tudo aquilo que a gente usou no projeto. Primeiramente, começou a incentivar a gente quando a professora falou em sonhos. Aí todo mundo ficou, tipo, nada a ver sonhos com matemática. Aí a gente colocou os nossos sonhos de curto e de médio e longo prazo. Aí a professora começou a explicar da tabela, de como a gente podia economizar para chegar aos nossos sonhos. E aí todo mundo ficou interessado. Inicialmente, precisa de uma sensibilização. Então, o que eu usei foram alguns textos. Tem um texto muito importante que indica que em 2012, 2012 para 2013, as famílias inibidadas passaram de 58% para 62%. É um índice muito alto. Tendo em vista isso, claro que você percebe que as pessoas não sabem gastar, não sabem economizar, não sabem organizar uma planilha de orçamento familiar. Então, o objetivo foi ajudar e ensinar os alunos, desde cedo, porque é desde cedo que você deve aprender a organizar e controlar os seus gastos. No começo, quando eu falei de economia, todo mundo achou bucal, né? Porque em casa ninguém sabia economizar. Tudo que vinha na promoção comprava. Mesmo que não fosse usar, não era necessário comprar. Então, quando eu levei, no começo acharam estranho, mas depois acostumaram. Então, até hoje, economizando, fazendo tudo certinho. Existe, em primeiro lugar, o interesse em motivar os alunos, porque matemática geralmente não está entre as 10 mais. E esse conteúdo que ela escolheu tem, além disso, o interesse social, porque, como ela já comentou, 62% das famílias estão inibidadas. Então, é um trabalho realmente importante. E esse assunto está fortemente ligado ao conteúdo do ensino fundamental. Ela utilizou noções de gráfico, aqueles gráficos em discos, que parecem uma pizza, gráficos de coluna, porcentagem, juros, regra de três. Enfim, são diversos tópicos do ensino fundamental que foram explorados. Isso serve como uma forte motivação para os alunos que estão estudando isso. O estudo foi criado dentro do projeto Profimate, um programa que busca fomentar a promoção de iniciativas criativas no ensino de matemática na educação brasileira. O Profimate, que significa Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional, ele é, como o nome mesmo diz, um mestrado em rede nacional coordenado pela SBM, Sociedade Brasileira de Matemática, e constituído por mais ou menos 80 instituições de ensino. A USP é uma das instituições associadas. Então, ele é dedicado aos professores do ensino básico, de rede pública e privada também. O processo seletivo para entrar no Profimate é também coordenado pela Sociedade Brasileira de Matemática. Então, tem o site do Profimate que o aluno tem que entrar lá e se inscrever. Ele faz a inscrição no site, a prova é nacional no Brasil inteiro, ele vai escolher a instituição que ele quer se inscrever na hora da inscrição, e aí a prova é nacional no Brasil inteiro, no mesmo dia, no mesmo horário, todo mundo. Aí nós, como instituição, recebemos a lista dos aprovados. Nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos em instantes. Não saia daí! Estamos de volta com a Universidade Brasileira de Matemática e agora você confere uma matéria muito especial enviada pelos nossos colegas da TV USP Ribeirão Preto sobre uma alternativa inteligente para promover a divulgação científica e cultural no campus. Um ponto de ônibus, local comum em diversos lugares da cidade, mas não na USP Ribeirão, onde um simples ponto promove a cultura e a informação por meio do projeto Divulgação Científica e Cultural na USP. Esse projeto foi uma iniciativa do professor Dr. Carlos Garrido, da Física Médica, e ele nos procurou o ano passado, mais ou menos setembro, outubro, com essa boa ideia de fazer um incentivo à leitura no campus da USP de Ribeirão Preto. A ideia inicial, então, partiu de selecionar publicações na Biblioteca Central para ser distribuída gratuitamente no campus. Estamos aqui em frente à biblioteca do campus da USP de Ribeirão, junto com o Felipe, aluno do curso de Física Médica e um dos responsáveis pelo projeto de divulgação de leitura no campus da USP. Felipe, é aqui que vocês fazem recolhimento do material? Sim, aqui é onde é recolhida todas as revistas que servem para a divulgação de todos os artigos científicos que são feitos, que a gente coloca em todos, todos não, praticamente metade dos pontos de ônibus da USP. Esses materiais são divididos conforme a Lívia passa para a gente. Ela dá uma olhada, vê o que é melhor, o que se encaixa no nosso roteiro e a gente acaba recolhendo aqui na biblioteca e sai para a divulgação. Você é aluno do curso de Física Médica. Existem alunos de outros cursos que também participam desse projeto? Sim. A Física Médica entrou nesse projeto graças ao professor Carlos Garrido, que teve a ideia do projeto, contatizando a professora do Ciências, Informações e Documentação. Então, tanto o curso de Física Médica quanto o curso de Ciências, Informações e Documentação participam desse projeto, facilitando tanto a disponibilidade de pessoas e para ter maior repercussão, que a nossa intenção é divulgar bem o projeto. Será que a gente poderia acompanhar vocês aí nessa distribuição dos materiais pelos pontos? Com certeza, vamos lá. Vamos lá, então. Vamos acompanhar um pouquinho desses alunos fazendo a distribuição do material. Música O projeto de incentivo à leitura atende 18 pontos de ônibus do campus de Ribeirão Preto. As publicações que são distribuídas atendem os mais variados gostos. A gente tenta deixar bem diversificado. Aqui tem um kit que a gente coloca, que tem o jornal da USP, aqui, uma revista da pesquisa FAPESP, essa revista aqui, que é de deficiência intelectual, que não vem sempre, mas quando vem umas revistas assim, avulsas, a gente costuma colocar se tem um assunto importante. Essa aqui é sobre biologia e essa aqui é mais cultural. Aí tem esse jornal aqui também, Caros Amigos, que a gente coloca sempre. Esse aqui é um kit básico, que sempre tem nos pontos. Às vezes tem alguma revista diferente e também tem um texto que os bolsistas escrevem, que é sobre cada tema, por exemplo, eu tinha uma iniciação que era sobre brinquedos, então eu escrevo sobre a física nos brinquedos. Aí eu faço um textinho de uma página, no máximo, o professor revisa e depois a gente coloca aqui também junto com as revistas. Com pouco tempo de existência, o projeto já é um sucesso e as publicações não param nos pontos. A gente costuma colocar no final da tarde, daí no outro dia, às vezes tem pontos que já não tem nenhuma revista. Às vezes, na hora que a gente está saindo, o pessoal já pega, já lê, já interessa. O mais importante é que o usuário do campus seja também o usuário da leitura. Quando eu venho aqui no ponto de ônibus, eu leio esses artigos, dá para me informar muito do dia a dia, do que está acontecendo aqui no Brasil e no mundo inteiro. Além de recolher publicações da Biblioteca Central, o projeto também aceita doações. É só procurar por nós, o ramal 36024873 ou para o meu e-mail silesan.usp.br Ano Novo, série especial nova. Em parceria com o Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, autarquia estadual associada à USP e gerenciada pela Comissão Nacional de Energia Nuclear, nós trazemos para você um pouco do universo de um dos mais importantes centros de estudo e pesquisa do gênero na América Latina. E essa viagem começa hoje pelo Centro de Lasers e Aplicações, um dos muitos projetos de tecnologia de ponta dentro do universo IPEM. Famoso no cinema e no imaginário popular como exemplo de tecnologia altamente desenvolvida, o laser é mais presente em nossa vida cotidiana do que imaginamos. Em dispositivos de uso corriqueiros e até bem simples, como os aparelhos leitores de CD, DVD e Blu-ray presentes em seu computador, no som do seu carro ou na sala de sua casa, nos leitores de códigos de barras que estão nos supermercados e em tantas outras aplicações. Mas aqui, no Centro de Lasers e Aplicações do IPEM, no Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares da USP, outras aplicações mais sofisticadas são estudadas. Entre elas, a do uso de sistemas laser para micro-usinagem de dispositivos muito pequenos que podem ser empregados em um futuro breve para auxiliar no diagnóstico e mesmo no tratamento de doenças. Trata-se do Lab on a Ship, dispositivo que integra uma ou várias funções de laboratórios em um único chip. A motivação desse projeto é a nossa experiência com o processamento de materiais a laser, que vem já de longa data, então de uns tempos para cá começamos a pesquisar processos laser com um novo tipo de laser que utiliza pulsos ultra curtos. São pulsos de largura temporal extremamente curtos. Então, são lasers que nós chamamos de fentosegundos, cuja largura temporal é 10 a menos 15 segundos. Isso possibilita uma interação muito diferente da radiação com a matéria. Porque normalmente um laser, ele interage com a matéria produzindo calor. E com isso você faz corte, soldagem, furação, gravação, enfim, todas essas aplicações que nós estamos acostumados a ver aí no dia a dia. esse tipo de laser com pulsos ultra curtos não produz calor. Quando você controla bem os parâmetros do processo, ele não produz calor. Então, com isso, é possível você usinar estruturas micrométricas até submicrométricas, o que é impossível com qualquer outro tipo de laser. com isso, tem a possibilidade de usinar estruturas com aplicações muito, muito diversas. Então, você pode ter uma superfície de metal, de polímero, de cerâmica, qualquer tipo de material e criar estrutura nela na ordem de microns. essas estruturas vão modificar as propriedades dessa superfície. Vão tornar essa superfície mais hidrofóbica ou hidrofílica, vão mais absorvedora de luz ou mais refletora de luz, vão mudar suas propriedades tribológicas, ou seja, ela vai ter um atrito menor ou maior, você controla propriedades físicas, químicas, óticas de qualquer superfície. e aí você já viu que dá para aplicar isso em uma infinidade de assuntos que está limitado pela imaginação das pessoas. A nossa proposta dentro desse projeto temático de desenvolvimento de circuitos microfluídicos é tentar desenvolver uma plataforma de imunonsaio, de ensaio imunológico, em microcircuito, que é para você ter menor tempo de reação, você realmente compactar o teu ensaio para diagnóstico de algumas doenças. Então, a princípio, o que a gente pretende fazer é desenvolver a plataforma ELISA, que a gente chama de uma plataforma de ensaio imunológico, para detetar tóxico-plasmose. Então, a princípio, a gente vai desenvolver como prova de conceito, mais a nossa ideia realmente é você poder ter um laboratório num microcircuito para poder fazer testes fáceis, com baixo custo, rápidos, para você poder levar para a Amazônia, sei lá, para você poder levar em situ e poder fazer o diagnóstico na hora. Essa é a ideia daqui a alguns anos. A princípio, a gente vai começar fazendo esse teste de tóxicos-plasmose. Uma das aplicações de lasers é justamente no estudo da microcirculação, que são pequenos vasos que existem no corpo humano responsáveis por funções importantes, como troca de oxigênio, trocas gasosas, regulagem da temperatura e assim por diante. Se existem sistemas de imagem, laser, que são dedicadas ao estudo da microcirculação, tanto no estudo dos fenômenos que envolvem o processo, como nas situações patológicas. Sistemas de imagem usando laser são muito úteis no diagnóstico e estudo da microcirculação. E aonde entram circuitos microfluídicos? Circuitos microfluídicos são úteis para a calibragem desses sistemas de imagem dedicadas ao estudo da microcirculação. Cito como um exemplo de diagnóstico por imagem por imagem no estudo, por exemplo, da função endotelial dos microvasos, que podem estar alteradas em fumantes, diabéticos, em neuropatias. O sistema de imagem vai medir a resposta do sistema microcirculatório e para que a gente saiba que essas respostas do sistema estão corretas, seria necessário um circuito microfluídico para fazer a calibragem do sistema de imagens. O projeto começou assim, estudando a interação da radiação com a matéria. Aí, de uma maneira natural, começamos a usinar microestruturas. uma das primeiras coisas foi usinar microcanais. Aí surgiu a ideia de usar isso para uma aplicação de microfluídica. Então, estamos usinando canais com tamanho micrométrico, desde poucos micros até dezenas, centenas de micros de largura e de profundidade. Você controla essa geometria de um canal. Sabendo usinar com precisão, você faz um microreator, você faz um micromisturador, microválvula, microbombas, microaquecedores, junta tudo isso num chipzinho de vidro, de polímero, de metal, controla o processo e você tem o que a gente chama de level na chip. Quer dizer, um laboratório químico, bioquímico num chip de poucos centímetros de diâmetro. Uma mesa enorme do tamanho dessa daqui, que vai fazer um processo químico com 15, 20 etapas. você faz tudo numa bolachinha do tamanho de uma moeda que tem muitas vantagens para N processos. chegamos ao final de mais uma edição do TV USP Informa e agradecemos a sua parceria. Lembrando que você pode enviar suas críticas, dúvidas e sugestões. use nossos perfis nas redes sociais. Nós estamos no Facebook, no YouTube e no Twitter. Curta, comente e compartilhe o nosso conteúdo. Até o próximo programa. Um grande abraço. Tchau. 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 Tchau.